Fala a torcida Palmeiras 12. Vamos para as notícias de hoje. Gagliotti fala sobre chance de Felipe Melo renovar com o Palmeiras para 2022. Em entrevista ao programa Seleção Sport TV, Gagliotti elogiou o capitão palmeirense, mas reafirmou que a decisão pela ampliação ou não do contrato do camisa 30 será de Leila Pereira. A minha gestão acaba dia 15 de dezembro e as próximas decisões serão decididas pela próxima gestão. Eu obviamente tenho minha opinião, vou participar do momento de transição. Quando comentei sobre o Abel Ferreira, vale para todos. Você não tem a dúvida que o Felipe Melo tem um grande valor para todos nós, dentro e fora de campo, da mesma maneira o Jailson. Eu gosto muito do Felipe Melo, acho que ele tem muitos serviços prestados ao clube, é importante ao elenco, mas temos que debater e conversar para ver o que a Leila Pereira pensa. Ver o que a comissão técnica pensa e espero que tudo se resolva da melhor maneira possível, completou o mandatário do Palmeiras. Vale lembrar, Felipe Melo tem sido especulado para reforçar o Internacional na próxima temporada. Em partida movimentada, Palmeiras e Atlético Mineiro empatam por 2 a 2 no Allianz Parque. Equipes se enfrentaram pela 35ª rodada do Brasileirão. Com o resultado desta terça, o Palmeiras foi aos 59 pontos, na terceira posição do Campeonato Brasileiro. O time volta a campo pela competição nacional apenas na terça-feira da semana que vem, contra o Cuiabá, às 22h, na Arena Pantanal. Gagliotti critica falta de critério e despreparo da arbitragem. Nesta terça-feira, o Palmeiras ficou no empate por 2 a 2 com o Atlético Mineiro, no Allianz Parque. Após a partida, o presidente Maurício Gagliotti se pronunciou pelo perfil oficial do clube no Twitter, criticando a arbitragem. Impressionante a falta de critério da arbitragem e do VAR para lances tão parecidos, com decisões tão diferentes. Lamentável o despreparo. Precisamos evoluir muito nas questões envolvendo a arbitragem, disse Gagliotti. Auxiliar de Abel se mostra satisfeito, mas diz que Verdão foi prejudicado contra o Atlético Mineiro. Impressionante a falta de critério da arbitragem e do VAR para lances tão parecidos. Apesar da insatisfação, João Martins elogiou a atuação dos reservas do Palmeiras. Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo.